Olá, apresento ao internauta o nosso kit didático para o estudo de Arduino. Esse kit vem composto do único controlador ATmega8, porta serial S232 usada para comunicação e gravação, e no lateral da placa há os pinos disponíveis para conectar sensores, entre outros periféricos. O kit didático acompanha o CD com exemplos e possui uma entrada para fonte de 12V. A todos os interessados, mais informações está disponível no nosso site no endereço www.cernetastec.com.br.